E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E inventou este jeito lindo e complicado, apaixonante e desafiador de juntar gente num grupo que se chamou família. Juntou gente tão diferente, um gosta, o outro não gosta, um quer, o outro não quer, um vai, outro volta. Bem que ele poderia ter facilitado. Ou, talvez seja melhor assim mesmo. Passamos a vida aprendendo. Aprendendo a se relacionar. Algumas pessoas mantêm esses relacionamentos para se sentirem integradas na sociedade. Para provarem a si mesmas que são capazes de ser amadas. Para evitar a solidão por dinheiro ou por preguiça. Uma relação tem que servir para você sentir 100% a vontade com outra pessoa. A vontade para concordar com ela e discordar dela. Para ter sexo sem não-me-toques. Ou para cair no sono logo após o jantar pregado. Uma relação tem que servir para você ter com quem ir ao cinema de mãos dadas. Para ter alguém que instale o som novo enquanto você prepara uma omelete. Para ter alguém com quem viajar para um país distante. Para ter alguém com quem ficar em silêncio. Sem que nenhum dos dois se incomode com isso. Uma relação tem que servir para, às vezes, estimular você a se produzir. E, quase sempre, estimular você a ser do jeito que é. De cara lavada e bonita a seu modo. Uma relação tem que servir para um e outro se sentirem amparados nas suas inquietações. Para ensinar a confiar. A respeitar as diferenças que há entre as pessoas. E deve servir para fazer os dois se divertirem demais. Mesmo em casa. Principalmente em casa. Uma relação tem que servir para cobrir as despesas um do outro num momento de aperto. E cobrir as dores um do outro num momento de melancolia. E cobrirem o corpo um do outro quando o cobertor cair. Uma relação tem que servir para um acompanhar o outro no médico. Para um perdoar as fraquezas do outro. Para um abrir a garrafa de vinho. E para o outro abrir o jogo. E para os dois abrirem-se para o mundo. Cientes de que o mundo não se resume aos dois. Uma relação tem que servir para juntos se desafiarem a caminhar rumo ao Pai. Porque é muito, mas muito bom estar ao lado de quem se ama. Nos braços de quem se ama. Mas não existe lugar melhor do que nos braços do Pai. Não existe lugar melhor do que nos braços do Pai. Do que nos braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Não existe lugar melhor do que nos braços do Pai. Não existe lugar melhor do que nos braços do meu Pai. Não existe lugar melhor do que nos braços do Pai. Aonde eu for eu sei. 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 Amém. Amém.